Bom dia, boa tarde, como estão queridos alunos? Sou a professora de AXA Arcila. Cuidem bem da sua saúde neste momento de pandemia. Usando máscara quando sair de casa, lavando bem as mãos e evitem aglomeração. Deixem salvo o número de WhatsApp que aparece na tela para receber informações atualizadas de tudo o que acontece na aba. Em 2021, continuem acessando novas videoaulas. Deixem seu like e enviem seus comentários. Neste primeiro semestre de 2021, teremos mostra de artes virtual no canal Portal ABA Digital no YouTube, que acontecerá de 21 a 30 de junho. Participe ao enviar seus desenhos pintados no número de WhatsApp que aparece na tela. Tire fotos com o celular e o seu desenho no mesmo sentido. Se a folha estiver no sentido deitado, horizontal, o celular também deve estar. Se o celular estiver inclinado e a folha no sentido horizontal, a imagem da foto sairá distorcida. Se você colocar a sua imagem no sentido em pé, coloque também o celular no mesmo sentido, para não distorcer a sua imagem. Tire mais de uma foto para enviar o número de WhatsApp que aparece no vídeo, para a gente poder escolher a melhor opção. No encontro de hoje, vamos desenhar um animal inventado em diferentes pontos de vista. Inspirado na obra A Cuca, de 1924, da pintora brasileira Tarsila do Amaral, seguindo o tema Identidades. Para começar, vamos utilizar uma folha branca deitada e um lápis grafite e vamos criar um personagem inspirado neste personagem na cor amarela da obra A Cuca, da pintora brasileira Tarsila do Amaral. E é um personagem inspirado no folclore brasileiro. A Cuca, no folclore brasileiro, é uma mulher com o corpo com forma de jacaré. Para fazer este personagem, eu vou criá-lo com três pontos de vista. Eu vou criar com a cabeça vista de frente no meio da folha, com a cabeça vista totalmente de lado, de perfil. E deste lado, eu vou criar este personagem com a cabeça meio de lado, que se chama de semi-perfil. Vamos começar criando uma linha no meio da folha, em pé, para posicionar as duas metades do corpo, uma para cada lado desta linha em pé. A cabeça tem uma forma de elipse, mais larga em cima e menos larga embaixo. Então, vamos criar um arco mais largo em cima. Vocês podem desenhar com uma linha mais clara. Eu vou desenhar com uma linha mais escura, para facilitar no vídeo. Na parte de baixo, vamos fazer agora um arco menos largo, mais pontudo. Então, na parte de cima, eu faço um arco mais aberto, e na parte de baixo, eu faço um arco mais fechado, com uma largura menor. Agora, podemos colocar esta parte do corpo da personagem, que parecem orelhas. Você pode fazer as orelhas com linhas retas ou em arcos, mais para cima ou inclinadas. Eu vou criar aqui, ó, as orelhas mais em pé. Os olhos, você pode fazer com formas de círculo, elipse, com arcos e linha reta. E depois de fazer os dois olhos, um em cada metade da cabeça, você pode colocar formas dentro dos olhos para direcionar o olhar, com arcos, elipses ou círculos. Eu vou colocar aqui dois arcos na parte de cima e pintar o arco maior. Sempre vou deixar uma forma menor dentro do olho, para deixar um brilho. Nesta obra, não vemos boca neste personagem de cor amarela. Mas, como estamos fazendo uma releitura, que é fazer do nosso jeito, a partir desta referência, nós podemos acrescentar detalhes que não existem na obra original. Então, eu vou acrescentar aqui um arco para a boca e dois arcos em cima para os lábios. Na sequência, eu vou acrescentar cílios. Ou você deixa assim, ou você pode acrescentar arcos ou linhas retas para os cílios. Na sequência, eu vou fazer a cabeça totalmente de lado, que é de perfil, de uma forma que eu só consiga ver apenas um olho deste personagem. Vou criar primeiro uma linha inclinada nesta parte da folha e um arco aqui para um lado mais aberto e um arco aqui na parte de baixo mais fechado, menos largo. Depois, você pode arredondar um pouco, ó, na frente da linha reta. Você pode até arredondar, se você quiser, e apagar esta linha para deixar o personagem mais arredondado. Na sequência, podemos colocar uma forma de lips para o olho e direcionar o olhar. Sempre preencha com alguma forma dentro da forma principal do olho. Para não deixar o olho vazio, sem direcionar o olhar do personagem. Eu vou colocar uma boca com uma forma triangular na parte de baixo da cabeça. E um arquinho aqui para destacar o sorriso. E depois, você pode apagar a linha, uma parte da linha da cabeça, que fica dentro da boca. E depois, eu vou criar a cabeça, vista meio de lado, também chamada de semi-perfil. Ao criar uma linha em pé. E depois, um arco na parte de cima da linha, deixando uma metade menor de um lado. E uma metade maior do outro. Olha só, criei dois arcos. Um nesta metade, e outro nesta. Só que este arco, ele tem um tamanho maior, e este um tamanho menor. E para baixo, eu vou fazer a mesma coisa. Só que deixando o rosto menos largo embaixo, como eu fiz nestes dois personagens. E é só criar um outro arco na parte de baixo, encostando na ponta desta linha. Agora, é só colocar os olhos mais para o lado, em que a cabeça tem uma metade menor. Eu vou encostar aqui uma elipse no contorno do rosto, da metade menor. E depois, vou criar outra elipse no meio da metade maior. Agora, é só direcionar o olhar. Coloque cílios, se você quiser. Na sequência, eu vou colocar um sorriso aqui, com um arco maior e um arco menor. Dois arcos na parte de cima, e um arco na parte de baixo, para o lado de baixo. Vamos colocar as orelhas destes dois personagens. Neste, eu vou colocar as orelhas mais inclinadas. Uma dentro da cabeça, e uma mais para trás. E é só apagar a linha da cabeça, que passa dentro apenas desta orelha. Nesta cabeça, eu vou criar uma orelha na parte de cima da metade menor, e depois, no meio da parte de cima, da metade maior. E é só apagar a linha da cabeça, que passa dentro da orelha. Na sequência, vamos criar o corpo. Eu vou criar o corpo deste personagem com uma forma retangular. Com uma linha deitada aqui, um arco, uma linha em pé, outro arco, uma linha deitada. E vou subir aqui com uma linha em pé. Deste lado, eu vou mostrar mais a parte de cima do retângulo. Deste lado, eu vou esconder um pouco a ponta do retângulo. Já que esta metade do corpo deste lado é maior do que esta. Para este corpo, eu vou começar com dois arcos. Um nesta metade da linha em pé e outro desta. Criando uma parte mais pontuda, como se fosse uma forma triangular, nesta parte de baixo. Para fazer os braços e as mãos cruzadas desta forma. Para este personagem, eu vou criar uma forma arredondada, de elipse. Com uma forma mais larga embaixo e uma forma mais fina em cima. E depois, é só juntar este arco da cabeça com esta forma, com outro arco. E apagar esta linha entre a cabeça e o corpo. Vamos fazer agora, os braços dos nossos personagens. Neste personagem, eu vou criar, um pouco mais para dentro, uma linha em pé e uma linha inclinada ou uma linha horizontal. Agora, eu vou criar aqui uma segunda linha. E você pode deixar esta parte do braço mais fina, ou você pode aumentar aqui, ó, criando um arco. E é só apagar a linha do corpo que passa dentro do braço. Fiz o braço deste personagem desta forma. Para este personagem, eu vou criar uma forma triangular. Posicionada nesta parte de baixo, mais pontuda. Na sequência, eu vou criar para este personagem, um braço com a forma de L, com a forma da letra L invertida. E vou criar aqui ao lado, uma forma menor, em L. E você pode arredondar aqui, ó, a ponta do cotovelo do personagem. Na sequência, vamos colocar as mãos. Você pode colocar a mão com uma forma retangular incompleta, desta forma. E depois, você pode fazer uma forma que lembra a forma quadrada, com linhas inclinadas, para o outro lado. Ou você pode criar uma forma retangular e uma forma arredondada, para fazer os dedos como se estivessem junto dentro de uma luva. Depois que eu fiz a mão para um lado, eu vou fazer aqui a mão para o outro. Vou fazer a outra mão, que vai estar ao lado desta. Você pode criar um arco, com uma forma com uma ponta mais retangular ou quadrada, e fechar o dedo deste lado, com uma forma quadrada ou retangular. E apagar a linha do corpo que passa dentro da mão. Então, o que eu fiz? Você pode fazer o dedo da mesma forma, depois criar uma forma quadrada ou arredondada deste lado, e juntar essas duas linhas com um arco, para esta mão. E você pode fazer aqui uma parte do braço escondida, um pouco para trás do corpo, e fazer apenas uma linha em pé com um arco. E se quiser, você pode apagar uma parte desta linha do corpo, para ficar igual deste outro lado. Aqui é só encaixar a mão. Eu vou encaixar a mão na continuidade deste braço, fazendo uma dessas duas formas aqui. Um dedo mais separado, e uma forma como uma luva, que pode ser uma forma mais quadrada ou retangular, para os outros dedos. E agora, você pode fazer uma mão escondida deste lado, com a mesma forma, esta aqui, para o outro lado, deixando um dedo mais separado dos outros dedos. E aqui é só repetir esta mão, aqui, sem este arco, com uma forma retangular para um dedo, e outra forma mais quadrada ou retangular para os outros dedos, que vão estar juntos. E apagar uma parte do corpo, que passa dentro do braço ou da mão. Na sequência, vamos continuar o restante do corpo. Para fazer as pernas deste primeiro personagem, é só você começar aqui pelo joelho apoiado, aqui em uma das mãos, com um arco e uma linha inclinada. Na sequência, é só fazer o pé com outro arco, uma linha deitada, e outra linha inclinada em direção à mão. E depois, é só apagar a linha do corpo que passa dentro da perna. E você pode fazer outra linha inclinada ao lado desta, com outro arco, para um pé que fique um pouco mais para cima. E você já fez o personagem com uma forma simplificada. Você pode deixar assim, ou, na continuidade deste arco, você imagina que este arco vai passar por trás da mão, e continuar aqui, para fazer a perna dobrada. É só apagar agora a linha da perna que passa dentro da mão, mostrando que a mão está por cima da perna. E depois, vamos continuar o corpo deste próximo personagem. Você pode criar a perna deste lado, com um arco e uma linha inclinada, próxima desta linha em pé. E fazer a mesma coisa para o outro lado. Agora, é só encaixar um pé. Você pode encaixar o pé com um arco deste lado, com outro arco deste. Você pode deixar assim, ou criar aqui, ó, a partir deste ponto, ao lado destes pontos, no encontro da perna com o pé, e criar uma forma triangular, se aproximando das mãos. E apagar a linha que passa no meio, como linha de orientação, que divide o personagem em duas partes. E também a linha da cabeça, que fica dentro da orelha. E agora, vamos fazer as pernas deste personagem. Os três personagens vão estar com as pernas dobradas. Então, para este personagem, é só criar o joelho na continuidade da mão, com um arco, uma linha em pé, outro arco para o pé, e outra linha em pé, em direção à mão. A partir deste ponto, você junta com o restante do corpo, com uma linha inclinada. E é só apagar a linha do corpo, dentro da perna. Se você quiser, você pode fazer a mesma coisa que eu fiz neste personagem. Imagine uma linha na continuidade do arco do joelho para dentro do corpo. E agora, é só apagar a linha da perna que passou dentro da mão, deixando a mão por cima da perna. E o seu personagem, inspirado no personagem da obra Kuka, está pronto. Agora, é só contornar. Você pode fazer o contorno com canetinha, apertando mais para um contorno mais grosso, ou apertando menos para um contorno mais fino. Também pode fazer um contorno com lápis na cor preta, passando o lápis várias vezes para um contorno grosso, ou menos, ou apenas uma vez para um contorno mais fino. E também, você pode fazer a mesma coisa com a caneta esferográfica. Agora, vamos contornar, passando delicadamente a ponta da caneta em cima das linhas. Deslize devagar e com cuidado. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você quiser, você também pode arredondar esta parte, fechando o braço na parte de cima, fazendo o ombro. Boa criatividade! Até a próxima aula!